E o assunto agora é futebol. Nesta quarta-feira o Plácido de Castro estreia na Copa do Brasil contra o Figueirense no Arena da Floresta aqui em Rio Branco. O time catarinense já está na capital acriana e fez o seu último treino antes do jogo na tarde de hoje. O repórter Jardel Angelim acompanhou. A equipe fez um treinamento nesta terça-feira no palco da partida no Estádio Arena da Floresta. Os jogadores começaram com um leve aquecimento e em seguida o técnico Vinícius Eutrópio treinou com bola parada. O time também usou metade do gramado para fazer um coletivo. O Figueirense trouxe 18 jogadores para o jogo desta quarta. Desses, 8 são do time de base, já que a equipe também entra em campo neste domingo contra o Joinville no primeiro jogo da decisão do campeonato catarinense. A mescla é justamente pelo respeito ao adversário e sabedor que a partida de amanhã vai ser muito difícil. Se nós vamos levar ou não a classificação, a gente não pensa nisso. O que você tem que ter é um nível de jogadores com entrega muito grande para que você não possa ser surpreendido e sempre estar defendendo e honrando a camisa do Figueirense da forma que precisa. Entre os titulares da equipe que vão ao jogo estão o zagueiro Thiago Heleno, ex-Palmeiras, e o lateral direito Leandro Silva. A partida acontece nesta quarta-feira e se o Figueira vencer por uma diferença de dois gols, elimina o jogo de volta em Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli. O futebol não existe nome, existe momento, existe a partida e entrega em si. Justamente por isso a gente vai respeitar bastante e nunca se fala em uma partida só. Se fala em bom futebol. Plácido de Castro e Figueirense se enfrentam às 21h30 no horário de Brasília, no primeiro jogo entre as equipes pela Copa do Brasil. Plácido de Castro.